Fala Batera! Última chamada para você aproveitar a oferta dos play alongs para a galera que faz o meu curso via WhatsApp. Como funciona, Jota? Você adquire três módulos dos meus cursos online e ganha na hora um pack de play alongs sensacional de música gospel. Inclusive, vai ter a música que eu vou tocar nesse drum cover aqui. Cada módulo custa R$25, mas nessa oferta os três módulos vão sair por R$60 e você vai ganhar o pack de play alongs e também participar do sorteio desse fone KZ Ineer sensacional. Ou seja, querido, não fique de fora. Nós estamos na última semana de inscrição. Então me chama agora aqui no WhatsApp que eu te explico direitinho como funciona. Fica aí com o vídeo. 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 Fica aí com o vídeo.